Para os rolos de cordon blanc, começamos por rechear tiras de febras de porco com fatias de fiambre e de queijo, enrolámos-las e segurámos-las com um palito. De seguida, passamos os nossos rolos pela farinha, pelo ovo e pelo pão ralado e depois é só fritar num tacho com óleo bem quente. Assim que os retirarmos do óleo, transferimos para um prato coberto com papel absorvente e regamos com uns pingos de sumo de limão antes de servir. Temperamos também com pimenta e uma pitada de sal. Fica suculento e absolutamente delicioso. Enfim, etc, etc, etc.